É que o fim de ano tá chegando, né minha gente? E pra muitos moradores chegam também as tão esperadas férias. E pra você que já tá programando aquela viagem de carro com a família toda, Mari Verdam traz um assunto muito importante e é segurança. Confira. Férias. Eita palavrinha que abre grandes sorrisos. Adulto ou criança, não importa. As férias são sempre aguardadas com muita expectativa e ansiedade por todos. Tanto pra quem vai descansar em casa ou fazer uma viagem de carro com a família. Mas quando tem viagem em jogo, a ansiedade aumenta. Os planejamentos começam e nós já vamos pensando em tudo. Malas, horário de saída e chegada, roteiro do que vamos fazer e tudo mais. Eu sei que férias tem muita coisa pra planejar e pensar. Mas e a revisão do seu carro? Você já pensou? Lembre-se, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Uma viagem longa, um bate e volta no feriado ou até mesmo um passeio em uma cidade próxima durante o fim de semana. Para proteger a sua vida e a vida do próximo, não existe distância. Por isso, é muito importante garantir que o seu veículo esteja em ótimas condições para pegar a estrada. E a Gabriela, que trabalha na PJ Performance Auto Center, é quem nos ajuda a respeito desse assunto. Ela explica certinho por onde podemos começar e quais são os principais reparos. Então, Mari, aqui a gente faz toda a parte de revisão. Se você for viajar e precisa fazer uma revisão completa, a gente faz a parte de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, suspensão, freio, correia dentada, que são os itens de segurança para a sua viagem. Como está chegando as férias, os feriados também. Você se programa e vem fazer a revisão completa. Aí, no caso, se for uma viagem de emergência, de última hora, a gente aconselha a fazer uma revisão checklist básico, que a gente faz até em casa. Verificar a água do reservatório, os faróis, que é muito importante, e calibrar os pneus também. Paulo, como um bom entendedor de carros, diz mais ou menos o tempo que leva para fazer uma revisão. Olha, na verdade, depende muito das condições que se encontra o carro. Se for uma revisão simples de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freio, num período dá para se fazer. Fica bacana, umas condições, o tempo bacana para quem usa o carro todos os dias, né? Então, eu acho que é assim, dependendo do que vai mexer, tem que mexer no motor, aí é um serviço mais complexo, aí demora um pouco mais de tempo. E pensando no calor que enfrentamos em plena primavera, Paulo aconselha também verificar o ar-condicionado do veículo. É, hoje, com o nosso clima muito quente, é interessante estar sempre olhando os filtros do ar-condicionado, a gente fazer a higienização do ar. E, na verdade, são muitos itens, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando o dia todo, mas o primordial é isso mesmo, é alinhamento, balanceamento, troca de óleo, arrefecimento, né? Sempre estar olhando a água do radiador, isso é muito importante. Freios? Os freios é muito importante, a gente está olhando o nível de óleo, plastilha, lona de freio. Então, isso é importantíssimo, ainda mais para quem for para a praia, né? Que pega as serras, aí complica um pouco mais. Tá certo, então, Paulo. Muito obrigada, você já ajudou muito, principalmente eu, que não entendo muito dessas coisas, viu? Então, você que está aí em casa acompanhando o TVC agora, ou a casa é sua, já sabe, e aqui na PJ Performance Auto Center faz todos os serviços aí de revisão do seu carro. Paulo, fala para a gente qual que é o endereço e o telefone de contato? A gente está localizado na rua Marechal Deodor da Fonseca, número 1145, Santos Dumont 2. O número para contato é 2104-0679. Tá certo, então, gente. 2104-0679.